O fenômeno é realmente impressionante, Leone. Fiz a mesma pergunta para diferentes médicos. Se a resposta fosse a mesma, deveríamos... Por que não se tomou nome em lugar algum? A fé inabalável é aquela capaz de enfrentar sem temor a razão. Essa. O espetismo é a obra besta do engano. Essa casa está um inferno. Quando você sai, sai a gente. Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. Mas qualquer um pode recomeçar e fazer um novo fim. E aí E aí